Elas são verdadeiras obras de arte. 50 fotos retratam a visão sensível de pessoas que há menos de um ano viviam em situações desumanas. São 10 os protagonistas desta história, ex-moradores de rua que hoje são profissionais da fotografia. Eles têm grande valor para absorver tudo isso e tirar. Eu acho muito lindo. Eles saíram das ruas pela iniciativa de um projeto de inclusão social do Instituto Brasileza em parceria com o Instituto Gens de Educação e Cultura, onde foram oferecidas oficinas gratuitas de fotografias. Trata-se de um reconhecimento de direito humano, direito de cidadania de toda e qualquer pessoa. Neste caso, em particular, essas pessoas em situação de rua. Ediane busca um novo com temas criativos. Os prédios, a natureza, o olhar humano sempre lhe atrai. E é com orgulho que ela nos mostra cada trabalho que compõe um resultado surpreendente. Hoje eu defino minha vida como qualquer ser humano, mas mais equivalente das pessoas normais, uma vida normal. Atualmente, o grupo sai duas vezes por semana para fotografar. Com a câmera semiprofissional, Marcelo procura registrar a realidade de quem somente morou na rua, consegue observar. Marcelo busca no abstrato a inspiração. A fotografia não o transformou apenas em artista. Lhe trouxe mais esperança e dignidade. Eu vejo um futuro muito promissor. Pretendo estudar a fotografia e não parar por aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.